O repórter do povo não para, trazendo todas as informações de tudo que acontece na Serra da Ibiapaba. Vem comigo aqui, que eu tenho informações aqui urgentes para passar para você. Com apoio de FC Proteção Veicular, Consórcio Nacional Goveza, Ótica Majestade Real, Loja Kleber Teclas, LA Cosméticos, Autoescola Método, Prestadora Openha, Wopitz e Ceará Grill. Ceará Grill, você encontra na cidade de Tianguá, Táxi Ibiapaba e Larbus Laboratório. Olha aqui gente, a perícia forense, encontra-se nesse momento, estamos aqui na entrada de São Benedito, na chegada de São Benedito. Dentro do interior do Rabecão, agora encontra-se o corpo de um homem, que foi assassinado. O homem foi morto a tiros, disparos de arma de fogo, na cidade de São Benedito, na localidade do bairro ABC. Não tenho ainda precisamente a rua. A identificação dele seria Flávio, Flávio de 48 anos de idade, que inclusive tinha passagem pela polícia. Não se sabe ainda a motivação do crime, mas o fato é que ele foi morto lá neste bairro, no bairro ABC, na cidade de São Benedito, na noite do sábado, pois nós já estamos aqui nas primeiras horas do domingo, primeiras horas deste domingo 19, e ele foi morto no início da noite, lá na cidade de São Benedito. Agora o corpo está aqui dentro, no interior do Rabecão, da perícia forense. O IML, eles vão levar o corpo para o IML, para ser realizado os exames periciais. Gente, a Serra da Ibiapaba vive dias complicados. Vocês acompanham o nosso trabalho? Muitos homicídios aconteceram na Serra, agora nesse último mês, nesses últimos dias que passaram, que correram, muitas ocorrências policiais, homicídios, acidentes fatais, até conta mesmo de tentativas de homicídio. Então, assim, a insegurança com relação às mortes que houveram, a população se sente, assim, acuada por esta matança que está acontecendo na nossa região. Infelizmente, muitas pessoas foram mortas nesses últimos dias, e está muito complicado aqui a nossa Serra da Ibiapaba. A gente acompanha os noticiários, o que você acompanha através da nossa equipe de reportagem. Semana passada deu até uma acalmada, né? Semana passada deu uma tranquilizada, tanto que a gente passou vários dias sem gravar, porque não teve ocorrência. Aqui a gente não inventa o fato. Aqui, se tiver ocorrência, nós estamos indo. Mas também, se não tiver, a gente não fica enrolando, a gente não fica aqui levando no banho-maria, não. Se tiver ocorrência, nós estamos de prontidão 24 horas para trazer a notícia para você. Olha, no interior aqui do Rabecão está o corpo do Flávio. O Flávio, de 48 anos de idade, antecedentes por roubo, não se sabe a motivação certa deste crime. O fato é que dois indivíduos teriam chegado e efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, que não resistiu e morreu no local. O fato aconteceu no bairro ABC, na cidade de São Benedito, no início da noite do sábado 17, ontem, né? Como eu já citei, estamos nas primeiras horas deste domingo. Agora o corpo será encaminhado ao núcleo da Perfosse, na cidade de Sobral. Está aí. É aí que está o corpo da vítima. O Flávio, de 48 anos de idade, buscando ainda saber maiores detalhes, saber o real motivo desta ocorrência. E, aliás, o real motivo desta morte, deste assassinato. E agradecer a você também. Agradecer a você, meu internauta, que sempre tem nos acompanhado através das nossas redes sociais. Mas eu quero pedir a você para se inscrever no nosso canal no YouTube. Nós estamos quase nos tornando o maior canal de notícias da Serra da Biapaba no YouTube. E para a gente conseguir chegar nesse marco, eu conto com a sua colaboração. Infelizmente, mais um assassinato, mais um homicídio. O corpo agora será levado ao IML para os exames cadavéricos, ok? Nós vamos acompanhando aqui esta ocorrência. Obrigado pelo carinho da sua audiência. O apoio ainda aqui da Larvos Laboratórios, Zilda Moda Íntimo e Praia, Celestino Home Center, Conecto Distribuidora, VIP Cursos, Varejão das Frutas e Horizonte Móveis. São os parceiros que fazem o trabalho do Repórter do Povo acontecer. Olha, entrada da cidade de São Benedito, nossa localização. E você sabe de tudo o que acontece na Serra da Biapaba aqui com a equipe do Repórter do Povo. A imagem do cinegrafista Robert Vieira, o fera das imagens. As informações com o Repórter do Povo para o Divulga Ibiapaba.